Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Eu encontrei no livro do Alberto Mussa, O Enigma de Kaff, uma fábula que ilustra de maneira exemplar o que eu estava dizendo ali. Eu vou ler aqui para vocês e depois vou comentar. O livro trata, no todo ele trata da origem mítica do povo árabe. Começa assim. Para os árabes da idade da ignorância, a idade da ignorância é chamada época pré-islâmica. As tribos geradas pelos doze filhos de Ismael não eram árabes, no sentido estrito do termo. Tinham sido arabizadas pelos verdadeiros árabes, originários do Iêmen, de quem aprenderam o idioma e adotaram os costumes. As lendas falam de um certo Yaruba, quem primeiro ocupou as montanhas do sul e foi o primeiro a pastorear cabras, queimar incenso e preparar a infusão que denominamos café. Foi esse Yaruba também o primeiro homem a falar em árabe. Só que a língua árabe, ao contrário das demais línguas humanas, não surgiu após a queda da Torre de Babel. Ela foi inventada por Yaruba. Naquele tempo, os idiomas possuíam apenas verbos e substantivos, além de alguns pronomes e partículas menores. Yaruba criou o adjetivo, mas não se satisfez. Que era uma língua infinita, em que cada palavra tenha infinitos sinônimos. É a frase clássica. E o trabalho infatigável de Yaruba fez do árabe uma língua infinita. Mas havia um problema. Substituía uma palavra por outra, sem nunca conseguir obter o mesmo sentido de maneira precisa, exata e inequívoca. Surgia sempre alguma ideia nova, algum matiz, algo que escapava à acepção original. Foi o caso de Jamal, camelo, inicialmente um pretenso sinônimo de Jamal, beleza, ou de Beit, casa, que Yaruba tentou forjar como equivalente de Beit, ovo. Infortunadamente, esses insucessos caíram no conhecimento popular e inspiraram os primeiros vagabundos que começaram a fazer poemas. Yaruba armou homens para trucidá-los, mas não teve êxito. O vício da poesia tinha contaminado as mulheres, e elas passaram a ocultar os perseguidos, lançando sobre eles os próprios trajes de que se despiam. Yaruba afrontou essa vergonha e manteve o cerco, até que um dos poetas, Awad, dito também Awad, compôs a sátira na qual um mesmo termo podia ter dois sentidos. Era o fim. — As palavras não são sequer sinônimas de si mesmas — concluiu Yaruba de olhos baixos. Nesse ponto as versões se contradizem, mas o certo é que Yaruba se retirou do convívio humano e, na solidão das montanhas, buscou alcançar a perfeição da sua língua. — Esteve sozinho 28 anos. A barba e o cabelo cresceram tanto que teria ficado irreconhecível não fosse ele a única pessoa ainda capaz de criar vocábulos de instante a instante para descobrir algum que resultasse semanticamente idêntico ao predecessor e possuísse um único significado. — No leito de morte, após ter infinitamente fracassado, congregou os filhos para redimir-se. — Não acredito em sinônimos e não falou mais nada. — Então, você vê que aqui, nitidamente, o Eduardo Moussa associa o surgimento da poesia, ou seja, o surgimento mítico, é óbvio, porque a poesia existia muito antes dos árabes, associa o surgimento da poesia a esta curiosa peculiaridade que tem a língua humana, em que as palavras nunca significam exatamente as mesmas coisas. — Sempre há uma nuance, uma diferença, porque o que nós expressamos com a palavra nunca é simplesmente a natureza de um objeto, mas a natureza do objeto, o que nós sentimos diante dele e o que dele desejamos transmitir. — E um terceiro, são as três funções da linguagem, segundo Karl Biller. — Então, evidentemente, a perfeita coincidência entre a palavra e o objeto é impossível. — E se nós dependêssemos inteiramente da linguagem, nós jamais conseguiríamos comunicar coisíssima nenhuma. — Daí vem a minha tese, que eu considero uma das coisas principais da minha filosofia, é que o mundo é um mediador de toda a linguagem. — Quer dizer, em vez de estarmos dentro de uma rede linguística que condiciona a nossa visão do mundo, ao contrário, o mundo sustenta a linguagem e ele é que interconecta as palavras e os vários significados e as várias nuances. — O que também implica o seguinte, todos nós conhecemos o mundo, todos nós sabemos que estamos dentro do mesmo mundo. — É o fenômeno do que o Louis LaVelle chamava a presença total. — É graças a esse sentido que temos de uma totalidade indefinida, que chamamos o mundo, é que podemos nos entender e que podemos designar as palavras. — E quando elas deslizam de significado, nós sabemos a que as pessoas estão se referindo, nós compreendemos não só o objeto, mas também a intenção do falante, a nuance que ele está colocando ali, a ênfase emocional, o ponto de vista, etc. — Tudo isso nós compreendemos de maneira instantânea e instintiva, sem que ninguém precise nos ensinar. Uma criança, quando aprende a falar, já aprende isso imediatamente. Os próprios erros que ela comete já denotam isso. — Mas nós podemos ir um pouco além. — A ideia de que existe, por um lado, o mundo físico e, por outro lado, a linguagem como criação humana, não existe nada mais além disso. — Ou seja, nós só temos os objetos dos sentidos e temos códigos que nós mesmos inventamos para, aspas, nos referir a eles. Essa ideia, que ainda é corrente em muitos lugares, que na mentalidade popular ainda é dominante, essa ideia é absolutamente impossível. Pelo simples fato de que, como eu observei em duas notas que eu coloquei hoje mesmo no Facebook, — O que é um objeto material? — Durante muito tempo circulou a definição de que matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço. — Muito bem, mas matéria, nesse sentido, não é uma coisa que exista. Matéria é apenas uma ideia genérica, com a qual nós recobrimos uma variedade infinita de entidades. Uma pedra, um edifício, um país, uma população, uma formiga, tudo isso ocupa um lugar no espaço, o planeta Terra, os outros planetas, as galáxias, tudo isso ocupa um lugar no espaço. Então, a matéria que está aí desenhada não é uma coisa real, ela é apenas um universal abstrato, que não é reconhecível, não é perceptível em parte alguma. Pergunto eu, é possível você reconhecer uma coisa pelo simples fato de que ela ocupa um lugar no espaço? Não. Ela tem que ter algo mais além disso. Se eu digo que uma pedra é uma pedra, e eu sou capaz de distinguir de uma banana ou de uma formiga, é porque eu sei que ela tem uma consistência de banana. E essa consistência não pode ser definida pelo simples fato de que ela ocupa um lugar no espaço. Ela tem uma consistência interna, uma coesão molecular, para assim dizer, que lhe confere uma série de propriedades e que a diferenciam de uma pedra. Ora, essa consistência interna pode ser conhecida pelos sentidos? Absolutamente não. Quer dizer, para eu saber de que se compõe uma banana, como as suas moléculas se coerem umas com as outras, etc. Eu preciso de anos de estudo, eu preciso de toda uma dedução complexíssima. Ou seja, você reconhecer um objeto material vai muito além do fato de você saber que ele é material no sentido de ocupar um lugar no espaço. E acontece o seguinte, que tudo o que nós conhecemos é exatamente assim. Nós sabemos que as coisas têm uma consistência interna que escapa ao nosso conhecimento, não é isso? Mas que nós sabemos que está lá. Como sabemos? Isso aí é um mistério. Em parte, é claro, eu sei disso porque eu mesmo tenho a minha consistência interna. E imagino que as outras coisas também têm. E quando imaginamos isso, jamais erramos. Você imagina que a consistência interna de uma banana é diferente de uma pedra? Eu nunca erro. Nunca houve esse erro. O sujeito comer uma pedra pensando que é uma banana e continuar acreditando. Está certo? Eu vou colocar uma banana no estilingue e tentar atingir alguém com ela. Nós nunca erramos. E isso mostra que isso é parte daquilo que eu denomino conhecimento por presença. Não é uma coisa que nós sabemos simplesmente porque está aí e porque nós estamos aí. Não precisamos ter a percepção sensorial específica, particular, daquele objeto para saber que ele tem uma consistência interna. Está certo? Porque tudo tem uma consistência interna. E as consistências são sempre diferentes, mesmo entre dois objetos da mesma espécie. Eu posso dizer o seguinte, que o tipo de esquema que coere, que dá coesão interna a uma banana é do mesmo tipo da que dá a coerência a outra banana. Mas certamente não é a mesma lei operando nos dois. Tanto que aquilo que coere uma banana não coere a outra. Uma banana pode estar, por exemplo, verde e madura, um estado já de decomposição, onde mostra que esta coesão interna está se desfazendo. Aqui eu tenho uma banana nova que acabou de nascer e tem outra banana que já está se desfazendo. O que prova que embora o tipo genérico de coesão seja o mesmo, o mecanismo efetivo da coesão que está agindo na uma não está agindo na outra. E tudo isso nós sabemos sem que ninguém precisa nos explicar. Se se trata, vamos dizer, de um animal vivente, pior ainda. Como é que eu sei que um animal vivente é um animal vivente? É só porque ele se move por conta própria? Basta isso para caracterizar um animal vivente? Em primeiro lugar, porque eu não sei se o animal está se movendo por conta própria ou se está sendo movido desde fora. Eu só sei que ele se move. Pode haver alguma força misteriosa que ele está agitando as patinhas e fazendo ele andar para cá e para lá. Nós não sabemos isso. Então, o que caracteriza um animal vivente, inclusive o ser humano, é o fato de que ele tem um centro sensitivo que está em comunicação com todas as partes e todas as ações do seu corpo. Não é isso? Tanto que se você aperta o pé do gato, o gato mia. Se você aperta o cachorro, o cachorro lata e assim por diante. Quer dizer, as partes mais distantes e mais insignificantes do seu corpo, ele está consciente dela, ele tem a informação. Está certo? E ele distingue o seu corpo de um outro corpo. Ele distingue por quê? Porque ele está em comunicação constante e instantânea com todas as partes do seu corpo e ele não está com as do corpo do outro. Ora, esta coesão interna, nós podemos chamar de consciência ou de centro sensitivo, como queiram chamar, também é absolutamente invisível. Então, como sabemos que um animal é um animal e que uma formiga não é uma pedra, um elefante não é uma pedra e não é uma banana? Está certo? Como sabemos? Existe aí alguma função que transcende infinitamente os dados dos sentidos e transcende também a nossa capacidade de abstração. Porque é em cima disto que nós fazemos a abstração. Ou seja, se eu vou captar por abstração a essência de um animal, a vaca, o camelo, o gato, etc. Eu só posso fazer essa abstração se eu já tiver percebido que o bicho tem este centro sensitivo. É por isso que eu posso distingui-lo de um ente inértil ou de uma substância química qualquer. Se eu não perceber que ele tem este centro vivo que o conecta com todas as partes do seu ser, eu não posso saber que ele é um animal e, portanto, eu não posso abstrair dele o conceito de animal para distinguir o conceito de vegetal, mineral, etc. Então, também não é por abstração que nós conhecemos isso. Isso significa que em qualquer ato de percepção, por mais simples que seja, está em ação uma multiplicidade de capacidades cognitivas que transcende a distinção clássica do sensível e do inteligível e abrange os dois. E é isso justamente o que eu chamo de conhecimento por presença. Se não existisse isso, o conhecimento sensível seria impossível e o conhecimento inteligível seria ainda mais impossível. Nós podemos dar um exemplo. E também disso nós podemos extrair algumas conclusões sobre aqueles entes que são cognoscíveis, embora não possam ser pensados. Eu digo, por exemplo, você conhece a sua mãe? Conheço. Agora pense a sua mãe. Você não pode pensar a sua mãe. Você pode pensar algo dela. Você pensa uma imagem dela. Nessa imagem ela está com alguma idade. Ela não pode estar com todas as idades ao mesmo tempo. Ela está em algum lugar. Ela não pode estar em toda parte. Então, você não pensa a sua mãe. Você pensa algo dela que remete ao conhecimento que você tem dela. Ora, a nossa linguagem acompanha exatamente esta pluralidade de faculdades cognitivas que nós temos e a reflete. E é por isso que, na multidão de significados e de nuances, nós podemos captar uma unidade. Essa unidade, por sua vez, ela não é apreensível pelos sentidos e não é dizível pela linguagem. E, no entanto, nós nos orientamos perfeitamente bem dentro de toda esta aparente confusão. Nós vemos que toda a filosofia moderna tomou nitidamente a direção de tentar explicar todo o universo pelo funcionamento do sujeito. Começa, por exemplo, com Descartes. Quer dizer, a existência do sujeito pensante é o centro e é a premissa fundamental. Eu creio já ter demonstrado que isso não é nenhuma premissa e não é fundamental de jeito nenhum. Quer dizer, em que sentido o pensamento está imediatamente presente ao sujeito? Ele também não está presente diretamente. Quando eu digo eu penso é porque eu produzi alguns signos. E estes signos aqui, retroativamente, me informam de que não é que eu estou pensando, eu pensei. Não é possível eu prestar atenção no objeto do qual eu estou pensando e na linguagem, nos signos com que estou me referindo a isso. Tem que ir primeiro um e depois o outro. Ou seja, primeiro você examina o objeto e depois você examina o pensamento que você teve sobre o objeto. As duas coisas ao mesmo tempo é praticamente impossível. Então, significa que essa imediatez do pensamento que o Descartes tanto enfatiza, ela simplesmente também não existe. Na verdade, não existe nem pelos sentidos, nem pela inteligência, o conhecimento direto de nada. Tudo o que nós conhecemos são signos e aspectos. Isso quer dizer que, como dizia Kant, nós só conhecemos fenômenos, aparências e não as coisas em si. E falam, não, as coisas em si são exatamente assim, porque nenhuma coisa tem o poder de se mostrar instantaneamente sobre todos os seus aspectos, sobre um determinado ponto de vista. É uma limitação que não está no nosso conhecimento, mas que é a própria estrutura e o próprio modo de ser dos objetos. Está certo? E torna-se irrelevante a observação de Kant de que nós não podemos conhecer Deus o infinito, etc., etc. Porque isso está além da nossa experiência sensorial. Porque, pensando bem, tudo está além da nossa experiência sensorial. Obrigado. 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 Se vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa, que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. Nunca na sua porca-vida. E aí